Tem um cabo aqui do meio da internet que tá estourado, viu? O nome dele é Galeguinho das Incomendas. Aplausos, Galeguinho das Incomendas, velho. Galeguinho? Deu uma lapada, velho. Como é que começou a tua história aí, bicho? Como é que, peraí, deixou... Primeiramente, Galã, muito obrigado por ter me convidado pra esse DVD espetacular. Aí dentro, Galeguinho. Pra quem não me conhece, se me atrapalhar, Galã, você sabe como é já. Aí dentro, Galanguinho. Você manda uma pra cá do caralho. Peraí, deixa a Galeguinho falar. Deixa a Galeguinho falar. Deixa se atrapalhar, Galã. Aí eu vou ter que retirar no meu helicóptero ali. Aí dentro de novo, Galeguinho. Galã, vamos... Me conta sua história. Como é que tu tá desse jeito hoje, mais querido pelo forró e tal? Deixa eu contar do meu jeito. Porque se for ajudar, eu sou do meu jeito. Eu sou real. Isso é, isso é. Galã, primeiramente, muito obrigado. Todos os alagoanos estamos aqui. Boa tarde pra você. Pra galera tudinho. O Galeguinho surgiu. De repente também. Faz um ano que eu ando muito com os artistas. Todos os artistas gostam do Galeguinho nas encomendas. Eu amo o forró. Eu fui um cara que era casado. Me separei. Peguei uma depressão grande. Vou contar a minha história, Galã. Entendeu? Aí... Peguei uma depressão grande, Galã. E nessa depressão... Mas Galeguinho foi Gaia, macho. Foi ponta, foi. Foi ponta. Peraí, deixa... Deixa Galeguinho falar, macho. Rita da padaria. Foi Gaia, miséria. Peraí. Deixa eu terminar, Galeguinho. Rita da padaria. Rita da padaria. Já soube aqui. Rita da padaria. Pode contar. Pode falar. Rita da padaria. Depois que Galeguinho falar por causa dessa gaia, eu vou cantar de Franca Guiá aqui com o Franca Guiá. Que é a cara de Galeguinho. Conta aí, Galeguinho. Conta da Rita, Galegu. Cadê o uísque? Deixa eu tomar um. Tô com uma sede de experiência. O uísque tá meu radiador aqui, Galã, com essa escorrega. Que é o cachaça, miséria. Cachaça escorrega a melhor das Alagoas do Brasil. Conta aí, Galeguinho. Conta aí, vai. Vou terminar pra não atrapalhar muito, que vamos comer água, meu filho. Bora. Vamos lá. Galã, simplesmente pensei em me matar, né? Mas Deus é maior. Tira o chapéu, graças a Deus. Primeiramente, Deus. Depois você está aqui nessa mesa com todos os artistas participando desse DVD lindo. Entendeu, Galã? Eu sou um convidado pra toda semana, entendeu, Galã? Toda semana, você me convida, o Frank, o Tirolipo, que é me levar pra Fortaleza. O Luan é estilizado, não. Porque ele não gasta nada, o Tirolipo. O Luan, ó. Miserável. Miserável, não. Amulesta. O Iego Gomes tá aqui de parabéns, que sabe minha vida, né, Iego? Trabalhador, galeguinho das encomendas. Sim, e o chifre? Até agora tu enrolou e nada do chifre. O chifre é prazer. Vamos encerrar. Aí, Galã do Brega. Aí, estou aqui bebendo com você, você gosta de mim, a galera tudinho. E mandar um grande abração pro meu amigo, Xande Avião. Xande também, Wesley, a galera tudinho que gosta de mim. A galera forrozeira, entendeu? E sertaneio, Jorge Matheus, inclusive. O todo, né, Galã? Mas a depressão foi por causa de quê? Galã, vamos mudar a... Rita da Padaria. O chifre, o chifre. Rita da Padaria, macho. Conta a história da Rita da Padaria. Diz aí, Luan, é Rita da Padaria? É, não, o Luan é um cara, Galã, que gosta muito de brincadeira com Galeguinho. Mas, inclusive, hoje eu tô intrigado dele. Até o ano que vem. E eu vou mandar um grande abração, que ele tá escondidinho ali. O grande meu amigo que tá me levando pro Brasil. Ele tá doido pra dar uma butada, mas... Que tá me levando pro Brasil, mas até agora oxigênio nada. Meu amigo José do Bar do Cuscuz. Tá ali, Galã. Bom demais, bom demais, José. Falta do cara direitinho, José. Não, ontem interessante, rapaz. A gente conversando sério no jantar, e chegou Daniel Dial, o ex, calcinha preta. Daniel Dial chegou, Galeguinho e disse, Galã, pelo amor de Deus, eu preciso tirar uma foto com esse homem, pelo amor de Deus. Eu disse, Daniel Dial, senta aqui. Aí esse homem botou uns olhos desse tamanho pra Daniel Dial. Daniel, bicho, eu queria fazer uma selfie com você. Eu queria fazer uma selfie. Eu digo, Daniel, ajeita o homem aí, como é seu fã e tal. Conversa vai, conversa vem. Ele olhou pra Daniel bem sério e fez, Daniel Diário. Aí eu digo, aí, lascou o homem. Daniel, o que, Galeguinho? Diário. Aí eu falei, rapaz, Daniel Diário, confusão, desgraça. Aí também o Galeguinho surgiu nesse negócio de Instagram, né? Escrevendo errado, que eu nunca gostei de estudar. Ia pra escola, merendar, brincar. Que moleque é o que você? E esse é o jeito, esse é o jeito de falar. Esse é o meu jeito. Esse é o jeito de falar errado. Eu quero saber o chifre. Até agora, nada do chifre. Só enrolando. Porra, levou chifre, não levou, meu irmão. Levei, não. Pô, cala a boca, Tirulim. Galeguinho, vai. Obrigado. Que Deus ilumine você sempre que você se sucesse com o jovem. Pra onde eu passo no Nordeste, sempre falando o seu nome. Galando Brega, e vamos aí na luta, viu? Obrigado, Galeguinho. Vamos trabalhar, que a gelada não cai do céu, Galanguinho. Segure! Aplausos, Galeguinho, nasce encomenda a ele. Uou! Aplausos, Galanguinho. Aplausos, Galanguinho. Aplausos, Galanguinho. Aplausos, Galanguinho. Aplausos, Galanguinho.